A gente fala agora a respeito das obras do contorno rodoviário, porque as obras do contorno rodoviário aqui em Três Lagoas seguem dentro do cronograma e na região norte a empreiteira já iniciou a pavimentação da via. Acompanhe. O DENIT está trabalhando firme na construção do contorno rodoviário de Três Lagoas. A obra de 26 quilômetros que deve ser entregue em 2025 vai melhorar o trânsito e facilitar o transporte e o escoamento da produção. Além do pavimento, os trabalhadores atuam também na construção dos viadutos. O pavimento em CBUQ, utilizado aqui nas obras do contorno rodoviário, tem sido muito comum nas grandes obras devido à durabilidade. É muito maior se comparado ao pavimento tradicional em CBUQ. Tem uma camada de concreto chamada CCR, que funciona como base, e acima dessa camada vem a camada laje estrutural. Que são as placas para concluir a pavimentação propriamente dita. De acordo com o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, já foram executados nove quilômetros de pavimento em concreto de um lado da pista. A previsão de entrega da obra, como um todo, é no final de 2025. Mas no trecho norte, as obras devem ficar prontas no início do ano que vem. Segundo Marinho, atualmente não existem empecilho em relação à desapropriação de áreas, o que deve facilitar no cumprimento do cronograma da obra. Como o cronograma de conclusão é para o ano que vem, apesar de a gente colocar essa tentativa, né, e rezando para que não dê um período muito chuvoso no final de ano, concluir essa parte norte, né, chamamos que a ligação entre 158 e 262, é, para isso vai ter, o restante vai estar bem adiantado, né. Não é que nós vamos terminar aqui, mas concluir aqui e o outro está bem próximo de ser concluído também. Então, segue-se normalmente, a gente não tem nenhum tipo de restrição hoje, parte de desapropriações, os trabalhos todos estão, o que já não foi um concluído, falta pouquinho, cerca de 90%, né, a gente tem, está trabalhando agora a questão do cinturão verde ali, né, das propriedades das desapropriações das benfeitorias, né, sobre as terras da prefeitura, e são só 14 famílias que estão ali que vão ser indenizadas essa parte das benfeitorias, casa deles, as coisas que eles têm ali, e aí toda essa parte de desapropriação se torna concluída. O contorno rodoviário vai aliviar o trânsito, não apenas na Avenida Ranufo Marques Leal, mas também no Anel Viário Samir Tomé, no trecho urbano da BR-158, que corda Três Lagoas. Ah, melhora muito, né, muito, muito, porque ali hoje passa todo o transporte de carga da Eldorado Brasil, né, e também da Suzano, uma vez que o, o, a celulose elevada para, do terminal lá da Ferro Norte em Aparecida Taboato, passa por ali. Então, todas essas caminhões, trimiões e bitrens que passam ali, vai sair dali e passar para o contorno. Esse já é um dado importante. E também, caminhões de carga que talvez estejam fazendo o seu circuito, vindo de São Paulo para Selvíria, para subir Selvíria, Eldorado, é preferível fazer o contorno, é mais rápido do que cruzar ali com a intensidade da urbanização, né. Então, vai melhorar muito, muito, inclusive aquela, aquela, tanto a Ranulfo Marques Leal, como o contorno Samir Tomé, vai ser bastante comerciais, né, porque eles vão ficar com folga, com tranquilidade ali, sem esse trânsito pesado, esse trânsito preocupante, né, de longa distância, e vai ficar mais na densidade dos veículos da cidade, e isso dá condição de criar ali novos empreendimentos comerciais, imobiliários, né.